Vamos lá e eu encerro o programa de hoje com a Casa de Carne Boi na Brasa que tem carne para o seu almoço todo dia. Frango, carnes temperadas, espetinhos, hambúrgueres e muito mais. Conheça nossos cortes especiais feitos para você. Preço justo, carne inspecionada, carne de qualidade. Para você é na Casa de Carnes Boi na Brasa. Para o dia a dia e para o churrasquinho do final de semana. Vem para a Casa de Carnes Boi na Brasa você também. A carne do seu dia a dia ou para aquele churrasco especial você encontra aqui na Casa de Carne Boi na Brasa. E para facilitar a sua vida, a Casa de Carne Boi na Brasa tem cortes prontos. Espetinhos de carne de vários sabores, tulipinha, linguiça cuiabana e até hambúrguer. E para melhor te atender, aqui na Avenida Jatobá, no Araguaína Sul também tem Casa de Carnes Boi na Brasa. Casa de Carne Boi na Brasa, loja 1, rua Jatobá com macieira, no setor Araguaína Sul. Telefone 99279-8905. Loja 2, Avenida Castelo Branco, no centro de Araguaína. Telefone 99134-4862. Telefone 99134-4862.